Oi, galera! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um Você Decide! É isso aí, porque você decide o final dessa história e dessa vez é o Você Decide... A insuportável da minha irmã? Então já capricha no comentário aí, vê o vídeo até o final, para caprichar muito no comentário e quem sabe você aparece no próximo Você Decide, né, gente? É isso aí, gente! Deixa muito like também, qual que é a nossa meta, Felipe? 85 mil likes, porque quanto mais rápido vocês bateriam, é menos likes mais rápido. Nós voltamos com a segunda parte! E se inscreve no canal também, tem que se inscrever! Você que já é inscrito, muito obrigado! E você que não é inscrito, a gente sabe, se inscreve agora, né? Deixa de olho, se inscreve agora no canal! E se você quer assistir, se prepare e vamos nessa! Ai, garota, eu já falei para você! Por favor, empresta rapidinho, rapidinho! É muito rápido, por favor, me empresta rapidinho! Não, mas eu estou perdendo a paciência com você! Tudo meu você quer! Caraca, mas eu sempre te empresto no meu celular! Que custa você me emprestar agora? Eu não vou! E olha só, aquela roupa que você pegou, você não me devolveu! Ah, é mesmo? É! E o meu computador que você vive usando? Eu deixo você usar, cara! Eu nem ligo, eu nem ligo! Você tem que deixar mesmo! Ué, então me empresta o celular! Não vou te emprestar, você vai acabar com a bateria toda! Meu Deus, mas o meu está carregando, por favor! Não, eu vou te emprestar, eu venho! Já falei, já falei! Isso é muito injusto, por favor, por favor! Eu não vou pedir o cabelo, que coisa! Isso é muito injusto, eu sempre te empresto as coisas! Eu só quero mandar uma mensagem para o Matheus! É muito rápido! Só para falar que o meu celular está carregando! Não, porque depois o Matheus comandou várias mensagens querendo falar com você, e aí eu tenho que ficar passando o meu celular para você, não vai falar nada! Aguenta, aguenta! É só falar para ele que está descarregado! Isso é vício, tá? Isso é vício! Olha só, o meu namorado está me ligando! Oi, amor! Não posso falar agora, né? Não, amor! Depois eu te ligo, porque tem uma coisa chata aqui, tem uma coisa chata! Para! Ai, ai! Olha só, meninas! Pode parar com essa gritaria aí agora, hein? Eu vou colocar vocês duas de castigo! Já falei! Tá vendo aí? Você que é viciada, não quer nem me emprestar mais um! Eu tenho bateria, você não tem! Tanta louça nessa casa, ninguém me ajuda! Oh, meu Deus! Tanta coisa para fazer, passar pano! Tão imundícia essa casa! Tudo bem! Tudo bem, queridinha! Você não quer me emprestar? Ah, não vou mais! Eu não quero mais! Mas agora não conta comigo para eu guardar segredo nenhum, tá bom? Porque eu vou explanar tudo! Ah, é? Você vai explanar os meus segredos? Sim! Eu confio em você e você vai contar? Eu vou contar até do beijinho com o Lucas, tá bom? Ô, mãe! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Eu quero contar o negócio! Não, 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 não! Para! Para! Vocês duas! Eu já falei! Vocês querem me ficar de castigo! Tá vendo o que você tá fazendo? Eu? A minha mãe tá ficando super estressada! Claro, você não quis me emprestar o celular um segundo para eu mandar uma mensagem! E por causa disso, por causa desse um segundo, você quer contar o meu segredo enorme! Sim, porque você ficou de infância comigo! Legal! Tá bom, eu tenho várias conversas suas aqui com o Matheus e eu também posso contar! Não ligo, eu não tenho nada a esconder! E eu também não! Ah, é? É, querida! É! Fala que eu digo que é tudo mentira! Ai, que garota chata, insuportável! Mas me deixa em paz! É? Eu tô ouvindo você falar que eu sou chata, tá bom? Você vai ver quem é chata quando eu pegar suas maquiagens e quebrar tudo, tá bom? Ah, você vai quebrar todas as minhas maquiagens? Você tá doida, garota? Tá! Volta aqui! Volta aqui! Me devolve! Me devolve! Não, não! Me devolve! Não! Não! Eu tô falando que eu vou te pegar! Olha só! Se eu te pegar... Não! Não! Me devolve! Me devolve! Olha só! Me dá! Fala! Olha! Tá! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar! É isso! É isso! É isso! Ó, se você deixar o meu celular cair, você vai ver só! Opa! Você vai ter que me dar o meu celular! Opa! Eu vou falar com a minha mãe que eu vou passar a fazer! Não, tá bom! Tá bom! Eu vou te dar! Eu vou te dar! Só me dá! Toma! Ah! Você não acredita! Você não acredita! Galata, você me paga! Você me paga! O que vai ver? O que vai ver que eu parei? O que vai tocar? Volta aqui, garota! Olha só! Se o meu celular cair na piscina, você ia ver! É por explicar! É por explicar! Já chega! As duas! Vem aqui agora! Já chega aqui, ó! Duas colas! Eu falei que vocês iam ficar de castigo! Eu falei! Eu quero que vocês escrevam! Eu amo a minha irmã de 1 a 100! Toma! Não! Eu não posso escrever algo que não é verdade! Você não ama a sua irmã, garota? Ela tá falando que não me ama, mãe! Abraço! Abraço! Não! Abraço agora! Mãe, eu também não quero abraçar ela! Abraço agora! Muito bem! Castigo no chão! Vai! Mãe, foi ela! Eu não fiz nada! Ela pegou meu celular! Mãe, por que eu tô sendo castigada tão bem? Eu não tenho que fazer isso, mãe! As duas! Vai! Agora! Vai! Por favor! Eu não tenho nada a ver com isso, tá vendo, garota? Eu só queria usar o celular! Mãe, ela tá segurando o meu celular, pelo amor de Deus! Tá vendo o que você faz ou fazer? Não era pra eu estar fazendo isso! Me dá meu celular! Eu não amo a minha irmã! Eu vou contar tudo pra mim, mãe! A minha também? É! Conta pra você ver o que eu vou fazer! Eu vou cortar o seu cabelo quando você estiver dormindo! Ele vai ficar curtinho, igual eu! Não faz isso! Vai ficar igualzinho o meu! Você nem pode fazer isso! Você nem pode fazer isso! Não posso? Não! Dorme só pra você ver! É melhor você ficar acordada a noite toda! Mãe, pode parar nos cinquenta! Meninas, não pode parar! Tem que ir até cem! Tô cansada! O que é a garota que tá com essa boca aberta? Você não tá vendo aquilo? Aquilo o quê? Não tô vendo... Ali! Aonde? Que negócio se mexendo! Que negócio? Para com isso! Que negócio? É um vulto! Um vulto? Que vulto? Ali! Ali! Olha! É um vulto! Parece um fantasma! Acho que é um espírito! Eu não tô vendo nada! Ali, ó! Não tá vendo! Tá se mexendo! Tá olhando pra você! Para com isso! Eu não gosto dessas coisas! Eu tenho medo! Olha! Tá chegando perto! Para! Não, eu não tô acreditando em você! Eu não tô vendo nada! Olha ali! Olha bem ali atrás! Não tô vendo nada! Para com isso! Olha só! A minha mãe vai ficar irritada, tá? Cuidado, hein? Você fica falando das coisas? A minha mãe vai ficar irritada! Ô, mãe! Olha ela aqui, ó! Tá me provocando! Tá falando que tem um espírito! Mas tá ali, olha! Eu já falei, hein! Eu estou sem paciência! Se vocês continuarem assim, vocês não vão sair hoje! Viu só! E eu quero, por favor! Vamos parar! Vai ter a festa do meu crush! Por favor! É verdade! A gente tem que parar porque... Porque o Matheus vai estar lá! Então eu quero ir nessa festa! Então vamos parar com isso! Então vamos, sei lá, que é a paz! Vai! Vai! Tá bom! Só hoje! Tá bom! E aí eu não corto seu cabelo! Tá bom! Até que enfim elas fizeram umas passas, né? E aí, o que você achou do meu look? Eu amei o meu! Você gostou? Também gostei! Foi um básico, né? Mas eu gostei muito! Tá linda! Ai, ainda bem que a gente parou de discutir, né? É, finalmente a gente deu uma trégua! Pois é! Mas faltam só 20 minutos pra gente ir pra aquela pertinho! Eu tô aqui! Eu também! Eu acho que enquanto a gente espera, eu vou assistir aquela série que estreou ontem! O que você acha? Aquela que estreou ontem? É, tem aquela atriz famosa! Ah, mas eu tô assistindo aquela dos médicos, né? Que já faz um tempão e lançou uma temporada nova! E eu vou assistir! E aí, eu vou assistir! Minha amiga, eu falei primeiro da série! E a série é nova! A gente pode ver junto! Você nunca viu! Não, eu não quero ver! Por favor! Por que eu tô vendo a minha série dos médicos? Solta! Não, mas eu tô perdida! Por favor! Solta! Eu falei primeiro da série! Ai! Eu falei! Eu falei primeiro da série! Sai, garota! Eu vou assistir o que eu quiser! Vocês duas! Chega agora! Me dá esse controle aqui! Desliga essa televisão! Não! Oh, mãe! Eu vou botar na minha série! Eu não aguento mais! Eu queria botar aqui! A minha é a última temporada! Vocês estão insuportáveis! O dia inteiro brigando! Sabe o que eu vou fazer com vocês? Vai! Fala logo! Fala! E aí, galera! O que vocês acharam desse vídeo? Acharam engraçado? Comenta aqui embaixo o que você achou! E também não esquece de comentar a ideia, né? Como vai terminar esse vídeo! A parte 2 são vocês que decidem! É! Então capricha no comentário! Deixa muito like pra segunda parte! Saí logo! E se inscreve no canal! Você que não é inscrito, se inscreve! 3 segundos pra vocês se inscreverem! Vai! 3! 2! 1! Conseguiu se inscrever? Se você conseguiu nesses 3 segundos, comenta aqui embaixo se não conseguiu! Se inscreve agora! É muito importante você estar inscrito pra deixar o seu comentário! Porque só vai aparecer aqui o comentário que a gente vai inscrito! Então tem que se inscrever! Se inscreve logo, tá bom, gente? Um super beijo! E até o próximo vídeo! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho